A nível mundial, o número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos tem crescido rapidamente, estimando que para o ano 2025 atinjam cerca de 1 bilhão e 200 milhões, atingindo 2 bilhões em 2050. Recentemente, o Governo lançou mais um dos documentos de consulta pública, período de consulta 30 de julho até 12 de setembro de 2015, relacionado com a proteção dos idosos sobre o lema promover sentimentos de segurança e de pertença, valorizando os idosos. No entrote do documento de consulta, diz-se que, em tempos difíceis do passado, a população mais idosa de Macau esforçou-se incansavelmente em prol da construção da família e do desenvolvimento da sociedade, tendo dado um grande contributo para criar as bases sólidas que permitiram à sociedade progredir e tornar-se mais próspera. Acontece que, desde o estabelecimento da RAEM, que o Governo tem desenvolvido políticas contrárias de apoio aos idosos, quebrando a sua qualidade de vida e aumentando o sofrimento dos aposentados. Em Macau, a vida está cada vez mais cara. As rendas continuam a ser extremamente elevadas e fora do alcance dos trabalhadores em ativo e aposentados. A inflação continua elevada e os preços dos principais bens de consumo estão cada vez mais caros. Cada vez mais idosos e aposentados são obrigados a deslocar no interior do continente para adquirir e consumir alguns dos principais bens essenciais. Muitos idosos são também obrigados a reduzir permanentemente no interior do continente, proliferando o crescimento da pobreza, da desigualdade e exclusão social, derivada em parte da cultura geral de consumismo e generalização dos bens de ostentação na sociedade local. São muitos exemplos da degradação da qualidade de vida dos idosos e aposentados, que poderíamos enunciar, tais como a eliminação das pensões de aposentação e sobrevivência, o não pagamento integral das diuternidades e subsídio de residência, a atualização de índices dos aposentados de acordo com os índices das categorias do pessoal ativo, incentivação dos idosos a residir no interior do continente, falta de lares com qualidade, espaços de lazer e jardim para os idosos, extrema demora nas consultas de especialidade no hospital público, extremas dificuldades de acesso aos transportes públicos, autocarros e táxis, limitados apoios aos idosos acamados, inexistência de um sistema de regime obrigatório de previdência para o setor privado e insuficiência dos subsídios para idosos e de invalidez. De nada valem os futuros estudos integrados na área de segurança social, saúde, habitação e apresentação dos idosos se não forem resolvidos em concreto. Os atuais problemas que afetam os aposentados e idosos Volvidos quase meio ano de exercício de funções dos novos secretários, muitos idosos continuam desesperados e começam a perder a paciência e a confiança de aposentados nos mesmos, aumentando a descreabilidade e reduzindo a esperança de que tinham neste novo Governo. Há dias encontrei-me com vários idosos que afirmaram desinteressados na participação da presente consulta porque, para além do Governo ter quase sempre mostrado desinteresse em resolver os atuais problemas que afetam a maioria dos idosos aposentados, como também acham que não terão mais dias de vida para assistir às eventuais mudanças políticas derivadas da atual consulta. Consideramos fundamental que o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza, devendo ser o principal agente e o destinatário das transformações, a serem efetivados através desta política de consulta, procurando encontrar soluções para seus atuais problemas. Assim, entre outras medidas, sugerimos formas alternativas de participação, ocupação e convívio dos idosos, proporcionando integração em geral na sociedade. Primeiro, priorizar o atendimento ao idoso em instituições públicas e privadas prestadoras do serviço. Segundo, reformar, dotar, capacitar e reciclar os recursos humanos na área de assistência social, geriatratia e gerontologia. Terceiro, implementar um sistema de informações uniformizando o apoio aos idosos, atualmente dispersos por vários serviços públicos, que permite a divulgação da política geral de apoio aos idosos, dos serviços oferecidos, dos planos e dos programas para cada nível etário, consoante as diversas necessidades. Muito obrigado.